Salve família aqui do canal Poupits Esportes Galera para este domingo dia 12 de fevereiro de 2023 Salacionei 12 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo Beleza? A gente começa lá pelo Campeonato Paulista Jogo entre Água Santa contra Palmeiras O jogo rola 11 horas da manhã Bom galera, temos um Palmeiras favorito Está certo que o Palmeiras pode poupar a maioria dos jogadores Porque na quinta-feira ele tem um grande jogo contra o Corinthians Fora de casa O Palmeiras pode poupar jogadores Só que mesmo assim galera, o Palmeiras continua sendo superior tecnicamente Beleza? Está certo que o Água Santa está num bom momento Soma 5 jogos que não perde Mas mesmo assim, acho muito difícil o Palmeiras perder esse confronto Até porque é um time que vem embalado, né? Como vocês observam O time já vem o que? De 5 vitórias seguida Por conta disso, a melhor opção é Palmeiras para vencer fora Paga no ponto 65 Outra boa opção Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1 ponto 70 Beleza? E o possível placar exato 2 a 0 para o Palmeiras Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Manchester City contra Aston Villa O jogo rola 1 e meia da tarde Bom, jogo importantíssimo para o time do Manchester City Porque é um time que briga pelo título da competição E aproveitando que o Arsenal tropeçou novamente O Arsenal empatou ali com o time do Brentford E o Manchester City pode ali diminuir a distância em número de pontos Caso ele vença o time do Aston Villa E o Manchester City, apesar de não estar num grande momento Ele é o grande favorito Porque joga em casa, tem o apoio da torcida Tem o melhor time também Beleza? E por conta disso, a melhor opção é vitória do Manchester City Pagando 1 ponto 25 Se você achar que está pagando muito baixo essa cotação Não tem o que fazer Ou você tentar lhe dar uma forçada Para pegar jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1 ponto 53 Ou se você preferir, tente pegar a vitória do Manchester City Logo no primeiro tempo Pagando 1 ponto 67 Beleza? E um possível placarizado para o confronto 3x1 para o Manchester City Pulamos agora para o Portugal Primeira divisão Jogo entre Sporting contra Porto O jogo rola às 3 horas da tarde Bom, pelos elencos que tem As duas equipes Eu espero ver um jogo aberto e movimentado em gols Até porque São times que brigam na parte de cima da tabela Atualmente O Porto é o segundo colocado E o time do Sporting é o quarto colocado Beleza? São times que estão vivendo bons momentos As duas equipes jogando bem Por conta disso A melhor opção Ambas equipes marcam Nesse exato momento Está pagando ali 1 ponto 75 Outra boa opção É a dupla chance A favor do time do Porto Pagando 1 ponto 50 Por que? Dupla chance Para o time do Porto Galera Porque na minha opinião Tem apresentado melhor futebol E também no confronto direto Contra o Sporting O Porto levou a melhor Cinco jogos que teve Entre essas duas equipes O Porto venceu quatro E um jogo ali Terminou empate Então por conta disso Dupla chance a favor do Porto Na opção mais arriscada E um possível placar exato 2x1 Para o Porto Beleza? Voltando lá Para o Campeonato Paulista O jogo aí que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Portuguesa Contra Corinthians O jogo rola Às quatro horas Da tarde O Corinthians Galera Que me decepcionou demais Contra o time do São Bernardo Beleza? Mas o São Bernardo Ainda tem uma desculpa Porque O São Bernardo Ele estava jogando bem Venceu o Corinthians O Corinthians Não fez uma boa partida Só que agora Galera Se o Corinthians Perder esse confronto Para a Portuguesa Aí já é safadeza Porque Olhem só a situação Da Portuguesa Já vem de quatro derrotas seguidas Time muito ruim O time da Portuguesa Com todo respeito Mas não dá para falar bem De um time desse Ainda se o Corinthians Botar reserva Acho muito difícil perder Porque a fase da Portuguesa Não é das melhores Então acredito muito Que o Corinthians Não me decepcione Se ele não vencer Aqui esse confronto Pode cavar um buraco E se enterrar Porque não tem condições Então a boa aqui do confronto Vai ser Corinthians Para vencer fora Pagando ponto 44 Beleza E a opção mais arriscada Jogo acima De dois gols e meio Pagando ali Dois pontos 20 Já que o time da Portuguesa Tem um péssimo sistema Defensivo Beleza E o possível placar exato 3 a 0 Para o Corinthians Pulamos agora Para a França Liga 1 Jogo entre Lyon Contra Lens O jogo rola Às 4h45 da tarde Bom Provavelmente Vamos ter um jogo bom Para o mercado de gols Porque são times Que brigam na parte de cima Da tabela Principalmente O time do Lens Que briga ali por vaga No G3 O time do Lens Atualmente é o quarto colocado E o time do Lyon É o nono colocado Preciso urgentemente Dessa vitória Para tentar ali Se aproximar Do G5 Beleza São times Que estão jogando bem Ultimamente Estão com a defesa Batendo cabeça Também Porque a maioria Dos jogos Do Lyon É batendo ambas marcas A maioria dos jogos Do Lens A mesma coisa Então por conta disso Melhor opção Ambas equipes marcas Pagando ali 1.70 Outra boa opção Dupla chance A favor do time do Lyon Pagando 1.44 1.36 Está variando Vai depender da banca Já que o time do Lyon Na minha visão É melhor tecnicamente Também Jogue em casa Tem um apoio total Da sua torcida E um possível placar exato Para esse confronto 2x1 Para o Lyon Pulamos agora Para a Itália Série A Jogo entre Napoli Contra Cremonese O jogo rola As 4 e 45 da tarde Bom galera Pelo bom futebol Que tem apresentado O time do Napoli Eu vejo ele vencendo E de forma tranquila É um time Que está na liderança Isolada Do italiano Atualmente Ele é o líder Com 56 pontos Está em uma fase Espetacular Vem o que De um empate E 4 vitórias Nos últimos 5 jogos E joga em casa Tem um apoio da torcida O ideal seria A vitória do Napoli Mas está pagando O que 1.18 Está muito baixa Essa cotação Então só nos resta Dar uma forçada Tentar pegar ali Jogo acima De 12 gols e meio Pagando 1.44 E outra boa opção Napoli para vencer Logo no primeiro tempo Pagando 1.57 E um possível placar exato 4 a 1 Para o Napoli Beleza Pulamos agora Para a Espanha La Liga Jogo entre Vila Real Contra Barcelona O jogo rola Às 5 horas Da tarde Bom galera Na minha opinião O Barcelona Ele é o favorito Porque está apresentando Um futebol De alto nível Beleza Está jogando muito O time do Barcelona Dembélé jogando bem Tem Pedro Tem Gavi Entre outros jogadores também E o Vila Real Não está num bom momento O time de 5 jogos Só tem apenas Uma vitória Como vocês observam Já o Barcelona Faz um bom tempo Que não perde 5 jogos 5 vitórias seguidas Na classificação Do campeonato É o líder isolado O Barcelona Como vocês observam Então por conta disso Eu vou de melhor opção O Barcelona Vencendo fora Pagando 1.80 Caso não tiver confiante Na vitória do Barcelona Você pode partir Para o mercado De gols É uma ótima opção Também pagando Ponto 75 Beleza E um possível placar exato 2x1 Para o Barcelona Pulamos agora Para o Portugal 1ª divisão O jogo vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Marítimo Contra Braga O jogo vai rolar 5h30 da tarde Bom Temos um Braga Levando uma certa vantagem Porque é um time Melhor tecnicamente Beleza E o time do Marítimo Já soma 2 derrotas seguidas Não está num bom momento De fato É muito fraco Tecnicamente Em relação ao time do Braga Na classificação O Braga está no melhor momento Atualmente é o 3º colocado Já o Marítimo É o vice-lanterna Beleza E o Braga Vem cheio de moral Para o confronto Porque eliminou ali O time do Benfica Pela Copa de Portugal Beleza E eu não vejo o Braga Perdendo esse confronto De jeito nenhum Até porque está Numa boa fase Então melhor opção Braga vencendo fora Pagando 0.57 Outra boa opção Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.83 E um possível placar exato 3x1 Para o Braga Beleza Pulamos agora Para o campeonato Paranaense Jogo entre Coritiba Contra São Joséense O jogo rola Às 6h30 Da noite Bom galera Temos um Coritiba Favorito Um time que está embalado 5 jogos 3 vitórias E 2 empates O time do São Joséense Até não tem jogado mal Beleza Só que o Coritiba É muito mais time E joga em casa Tem o apoio da torcida Na tabela de classificação Coritiba está no melhor momento Atualmente é o terceiro colocado Por conta disso Não vejo melhor opção A não ser Coritiba Para vencer jogando casa Pagando 0.44 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Pagando 2.5 Beleza E o possível placar exato 3x0 Para o Coritiba Voltando Voltando lá galera Para o Campeonato Paulista Temos aí Um clássico São Paulo Contra Santos O jogo rola Às 7 horas Da noite Nesse confronto Eu vejo o São Paulo Sendo o favorito Porque o Santos Não está Num grande momento Venceu ali O time do São Bento Recentemente Mas foi a pulso Não está Num bom momento O Santos E o São Paulo Joga em casa E jogando lá no Morumbi O time é muito forte Beleza Na classificação O time do Santos É o terceiro colocado No grupo A E o São Paulo Está na briga Pela primeira colocação No seu grupo B Beleza Eu não vejo o São Paulo Perdendo esse confronto De jeito nenhum Muita gente aí Pode achar Que o Santos É uma boa zebra É Para quem gosta de postar zebra É uma boa opção mesmo Só que eu acho Muito difícil o São Paulo Perder jogando com Apoio da torcida Além do mais O Santos Não está jogando bem Então A melhor opção aqui É a vitória do São Paulo Pagando ponto 70 Beleza Outra boa opção É jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ponto 70 Beleza Impulso Vou placar exato 2 a 0 Para o São Paulo Pulamos agora Para a Argentina Liga profissional Jogo entre River Plate Contra a Argentina E Juniors O jogo rola Às 7h15 Da noite Nesse confronto Acredito muito É na vitória Do River Plate Porque tem um melhor time E joga em casa E o time do River Plate Jogando em casa Tem um desempenho Impressionante Beleza Desde a temporada passada Que o time é muito forte Jogando em casa Como vocês observam E o Argentino e Juniors Fora de casa Não tem um bom desempenho Porque já somos o que? Três jogos Que não vence fora de casa Beleza Então por conta disso A melhor opção River Plate Para vencer jogando casa Pagando ponto 67 Beleza Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ponto 70 Impulso Vou placar exato 2 a 0 Para o River Plate Beleza Para finalizar agora Lá na Colômbia Primeira A Abertura Jogo entre Atlético Nacional Contra Deportivo Cali O jogo rola Às 10h10 da noite Bom Nesse confronto Eu vejo o Atlético Nacional Com favoritismo Muito grande Porque Jogando em casa O time é muito forte Vejam só Cinco jogos em casa Três empates E duas vitórias O Deportivo Cali Fora de casa Vejam só a situação Fez cinco jogos fora Perdeu quatro E empatou apenas um E o time do Atlético Nacional Para quem não sabe É considerado Um dos melhores times Lá da Colômbia Beleza Então eu acho muito difícil Ele perder esse confronto Jogando ao lado Da sua torcida Até porque Tem um bom desempenho Jogando em casa Então por conta disso A melhor opção É a vitória Do Atlético Nacional Pagando ponto 53 E outra boa opção Jogo duro Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ponto 70 E um possível placar exato 2 a 0 Para o Atlético Nacional Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela taça Das confederações Da CAF O time do Farrabat Do Marrocos Para surpreender O time do Pirâmides Do Egito Pagando quatro Beleza O time do Farrabat Galera Está em uma boa sequência Tem jogado bem Como vocês observam E por que não Ele não conseguiu Surpreender o time do Pirâmides Pagando quatro Beleza Uma ótima zebra Próxima zebra Lá pela Argentina Liga profissional O time do Arsenal Sarandir Para surpreender O Rosário Central Pagando quatro Ponto vinte Beleza Uma ótima zebra Já que o time do Arsenal Sarandir Tem oscilado bastante Só que o time do Rosário Central Também tem oscilado muito E como o time do Arsenal De Sarandir É a zebra Aqui no confronto Ele pode sim Surpreender Pagando quatro Ponto vinte Beleza Próxima zebra Lá pela Argentina Primeira B Nacional Segunda divisão O time do Defensores Unidos Para surpreender O Patronato Pagando quatro Ponto trinta e três Beleza Uma ótima zebra Já que o time do Defensores Unidos Ele está em uma boa sequência Como vocês podem Estar observando aí E na partida Ele joga em casa Tem o apoio total Da sua torcida E pode sim Surpreender Pagando quatro Ponto trinta e três Beleza Próxima zebra É o time do Clube Atlético Games Para surpreender O Guilhermo Brau Pagando ali Quatro Ponto trinta e três Beleza São times que não tem passado Confiança Como vocês observam Estão assolando bastante As duas equipes Como o time do Clube Atlético Games É a zebra Aqui no confronto Ele tem condições De conseguir surpreender Fora Pagando quatro Ponto trinta e três Beleza Última zebra É o time do Deportivo Riestra Para surpreender O Quilmes Pagando ali Nesse exato momento Quatro Beleza Uma ótima zebra Já que o time do Deportivo Riestra Não tem jogado tão mal Vocês podem ver Que de cinco jogos Que ele fez Ele só tem apenas Uma derrota Já o time do Quilmes Está numa fase Muito ruim E por que não O Deportivo Riestra Não conseguir surpreender Pagando quatro Beleza E um aviso Muito importante Viu família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O River Plate Para vencer casa Pagando ponto Sessenta e sete E o Coritiba Para vencer casa Pagando ponto Quarenta e cinco Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O Braga Para vencer fora Pagando ponto Cinquenta e sete No jogo do Napoli Contra o time Do Cremonese Partida acima De dois gols e meio Pagando ponto Quarenta e quatro E o Master City Para vencer casa Pagando ponto Vinte e sete Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiante Em nenhum desses palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui